Muito bom dia! Hoje é segunda-feira! Oi, gente! Aqui é a Ana, sou a senhora nova aqui no canal, seja muito bem-vindo! E se você já é de casa, puxa uma cadeira, senta aí, porque esse vlog vai ser um dos vlogs mais especiais de 2023, porque finalmente chegou o dia... Chegou o dia, não! Chegou a semana de ver a mamãe Taylor Swift! Hoje é segunda-feira, como eu falei, eu vou pra São Paulo na sexta, então... Vou levar vocês pra essa semana de preparativos e fazer as unhas, e vocês vão ver meu lookinho da L.A.S.Tour também, e eu espero que seja uma experiência muito boa, principalmente, porque eu tô bem preocupada, dados os últimos acontecimentos ali no Rio de Janeiro, em relação à Taylor Swift. Então eu espero que seja uma experiência muito boa, apesar de tudo que aconteceu. Queria que vocês vissem que eu já tô com tudo separado pra ir pra São Paulo, com minhas maquiagens praticamente todas aqui, bombinha de asma essencial, protetor solar, aí aqui tá minha bala já com algumas coisas, secador... Então, tipo assim, eu tô ansiosa. E aí eu recebi esse mimo, já tem um tempo já, da intrínseca, do livro O Verão Que Mudou Minha Vida. E eu acho que ele faz muito sentido com a minha estética, que eu vou usar pra ir pro show da Taylor, sabe? Eu não sei se vocês conseguem identificar a partir disso, mas eu vou de 999 barra Bejeweled. Essa é a meta. Eu tô meio produzida assim, porque eu quero testar a durabilidade desse delineador pra ver se ele vai aguentar. Porque eu vou chegar um pouco mais cedo pro show, e eu quero ver se ele não vai derreter, não vai craquelar e etc. Mas enfim, tô produzida por causa disso. Vamos falar de leituras pra gente não perder o costume. Essa semana eu vou começar... Amor Teoricamente da Ali Hazelwood é um livro que já... Muita gente fala que é o melhor dela até agora. Eu sou suspeita pra falar porque eu amo os outros livros dela, então... Tô muito curiosa pra ler essa história aqui. Eu vou começar ali hoje, eu acho que até o fim da semana eu termino. E enfim, eu sei que vai ser uma leitura rapidinha, porque a Ali Hazelwood funciona muito bem pra esses momentos de ler rápido, sabe? Muito bom dia, terçãos. Ontem eu não apareci mais porque eu fiquei com uma dor de cabeça insuportável. Hoje em dia, graças a Deus, eu sei identificar muito bem que tipo de dor de cabeça que é enxaqueca e que tipo de dor de cabeça é uma dor de cabeça de estresse, etc. E a de ontem foi estresse. Então, eu fiquei bem drenada no final do dia, fiquei bem cansada. Então, eu só existi. Ontem teve jogo do Chiefs com o Eagles, que teve o irmão Jason Kelsey contra o irmão Travis Kelsey. Só que eu tava muito cansada pra pensar em assistir, então eu falei que vai, quer saber? Vai, vai com Deus. Era 10 da noite o jogo, eu falei não, 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 não. E aí, eu li um pouco, mas também não fiquei muito amarrada ainda na história pra ficar ansiosa pra continuar. Eu comecei o Amor Teoricamente. É o livro amarelinho da Ali Hazelwood, esqueci o nome dele. Acho que é Amor Teoricamente, sim. Li 26 páginas e... Pela primeira vez eu tô ficando um pouco incomodada com o tipo de escrita da Ali Hazelwood. No sentido da personagem que sempre se considera mediana e nada demais e que fica se diminuindo. Esse é meu problema, não é nem o fato dela ser mediana. Mas acho que o fato dela constatar isso mais de uma vez e... Não tem autoestima ali, parece, sabe? E pra uma pessoa que graças à terapia eu tô começando a desenvolver um pouco essa coisa da autoestima e etc. Eu acabo talvez procurando isso nos livros, não sei. Mas um exemplo que é um contraste muito bom, por exemplo, é a Nora de Loucos por Livros em comparação com a Elsie de Amor Teoricamente. Eu acho que são personagens bem diferentes, obviamente, mas que uma eu sinto que tem mais um pouquinho de autoestima, de valor próprio, que não fala Ai, eu sou mediana, eu sou bonita médio, tenho peito e bunda médio, sabe? Nesse jeito um pouco mais depreciativo. E isso me incomodou. Não vou negar, não. Mas, ainda assim, vou continuar lendo. Não é algo que tá me incomodando a ponto de eu parar a minha leitura e nunca mais relar no livro. Vamos ver. Vamos ver. Eu lembro que eu vi... Eu não sei quem que eu vi falando uma vez no book Instagram. Tava lendo exatamente esse livro, se não me engano. E tava falando desses vícios da Aline Hazelwood. Porque até então todos os livros dela, que eu já li, tem esse comportamento. Da menina que se diminui, do carinha que é uma geladeira. E da menina que é super inteligente e não tá no trabalho que ela quer. E ainda não conseguiu conquistar o lugar que ela merece. Obviamente que isso eu não posso reclamar. Porque na vida real também é assim. A gente não consegue de uma hora pra outra. As coisas a gente tem que, enfim, ir atrás, etc. Principalmente sendo mulher. Mas, enfim. Eu tô sentindo que tem um ponto na história que eu ainda não sei se é ou não. Por isso que eu não vou aprofundar nele. Mas tem um ponto na história que se for igual a Razão do Amor, que é o livro Rosa. Eu vou ficar tipo assim... Não. Ela não trouxe isso aqui de novo. Vamos ver, vamos ver. Eu não vou ficar reclamando sem saber ainda, né? Então, aguardem cenas dos próximos capítulos. Hoje eu preciso ir pro centro da cidade. Porque eu preciso passar no correio. Também preciso passar no banco. Então, a minha manhã praticamente vai ser dedicada a isso. Então, nessas horas eu tenho vontade de voltar pro útero, entendeu? De não ter responsabilidade nenhuma. Absolutamente nenhuma. E... Ai, eu sonhei com o Harry Styles ontem. Foi um sonho... Foi um sonho muito interessante. Ai, meu Deus. Foi muito aleatório. Porque eu não sei o que que gatilhou esse sonho pra ir pro Harry Styles. Porque eu tava muito mais pensativa em relação a esse rolê todo da Taylor, né? Então, não sei. Não sei. Gente, pelo amor de Deus. É quarta-feira. Eu tô com muito sono. Eu... Tô com muito sono. Não sei o que rolou. Já é duas da tarde. Já, duas e meia. Eu trabalhei até agora. Tô fazendo uma pausa de uns 15 minutos pra ver se eu dou uma... Entendeu? Uma... Dou uma reagida, sei lá. Porque eu não sei o que que tá rolando. Mas eu tô com muito sono hoje. Muito sono. Eu dormi bem noite passada. Então, não sei o que tá rolando. Eu não tô lendo. Eu queria ter... Pegou ontem um pouco mais de amor teoricamente. Mas não rolou. Eu tô... Eu capotei. Tá? Eu acho que... Esses últimos dias... A expectativa e a ansiedade pro show acaba tomando muito da minha cabeça. Eu não consigo me concentrar pras outras coisas. É... Mas enfim... É isso. Tô enfiando vocês no meio dos meus algodões. Das minhas coisas. Porque... Porque... Eu tô tirando... Gente, eu amo passar esmalte preto. Mas... É muito difícil de tirar. Entendeu? Principalmente quando ele é em gel. Tem que ficar duas horas passando o negócio pra ele sair direito bonitinho. Que diacho. É... Enfim... Agora como esse vlog já vai sair. Eu vou falar. Eu vou vestida de 9,8,9. Barra... Midnight's. Com algumas referências a Midnight's. Vamos dizer assim. Porque eu não sei se vocês perceberam. Mas o Midnight's bebe muito da fonte do 9,8,9. E acho que isso ficou mais claro com o 9,8,9 Taylor's Version. Então... É... Eu vou com essa mistura. Eu vou meio mirror ball também. Porque eu comprei o brinco de... De... De globinho. Sabe? É... Enfim... Quando chegar a hora vocês vão ver o look completo. Mas... É quarta-feira à noite. E eu tô fazendo as unhas. Com um pouquinhozinho de antecedência. Mas porque... Eu sou ansiosa. E esse esmalte preto já tava saindo. Eu falei. Quer saber? Já que estamos aqui. Vamos aproveitar. E já matar esse coelho. É... E também se descascar até lá. O que provavelmente vai acontecer. Porque... Novamente. Sou ansiosa. É muito provável que eu vá roer tudo. Então... É... Eu consigo levar. Na pior das hipóteses. Eu levo o esmalte comigo pra São Paulo. E retoco... Na hora. Vamos dizer assim. Eu vou passar o top coat. Esse top coat. Que é muito bom. Mas... Caso aconteça realmente de desbotar... Desbotar não. Desculpa. Descascar. Paciência. Eu passo de novo. Mas gente. Tem um cantinho no meu polegar. Que não tá saindo nem por decreto. Será que se eu ficar segurando... Ele amolece melhor? Gente. Já quinta-feira eu esqueci de mostrar o resultado. Mas eu amei. Eu amei essa unha. Hoje que eu não vou usar esse esmalte só pra ir no show da Taylor Swift. Nossa. Eu amei de verdade. Eu não mexi muito na minha cutícula. Nem nada. Porque eu tava com preguiça. Mas gostei bastante. A outra minha unha tava mais curta. Porque essa é a mão que eu uso pra tocar violão. Então... Gostei. Gostei muito. Bom dia, gente. Ai, calma. Sexta-feira. Hoje eu estarei indo pra cidade de São Paulo. Então eu vou... Enfim. Passar pra buscar o meu VIP. Já aproveitar. Se já tiver como comprar o merch que eu quero comprar. Tô feliz. Tô empolgada. Tô ansiosa. Finalmente tá chegando essa ansiedade boa. É... Eu... Eu mostrei minha unha já, né? Mostrei. Ela deu umas cascadinhas nos cantinhos. Inclusive eu tô até achando que eu vou cortar essas unhas aqui. Porque elas tão bem maiores. E eu acho que eu vou... Se eu não cortar agora, eu vou acabar roendo. De ansiedade pro show. Então eu tô pensando em dar uma cortadinha. Aproveita e já tiro esse também que lascou. Não sei. Mas eu vou tirar a parte da manhã pra organizar tudo aqui. É... O mais rápido possível antes de eu entrar pro trabalho. Então... Ansiosa. Vou confessar que eu tava num dilema, tá? Porque eu ia... Até então eu ia de mochila. Só que aí minha mochila transbordou. Tá? De coisas pra levar. Porque eu não tô só levando a troca de roupa pro show e etc. Eu tô levando também dois livros que o Rick comprou e que vieram aqui pra minha casa. Então assim... Né? Tem... Tem bastante coisa. Tem o tênis a mais que eu vou levar. Tem meu secador. Então... É... Resumindo. A mala transbordou. E... A mochila. Aí eu pensei. Ah, então eu vou de mala. Só que aí eu pensei. Eu vou ter que me deslocar até o shopping pra ir buscar o meu VIP. A pé. Porque é pertinho. Da estação da Barra Funda. E eu andar arrastando uma trolhona de uma mala. Comigo. Sabe? Não sei se seria a melhor opção. Então eu acabei optando pela mochila. Eu espremi tudo lá dentro. O que me tranquiliza é que na volta vai estar mais leve, obviamente. Porque não vai ter os livros. Então... É mais tranquilo. Mas ainda assim. Eu acho que vai ser mais confortável de levar com a mochila do que com a mala. Dado o meu trajeto. Vamos dizer assim. Então... É isso. A mala tá arrumada. Eu já fechei. Tá tudo bonitinho. A mochila tá fechada já. Eu já consegui guardar tudo bonitinho lá. O meu macaquinho, que vai ser a roupa que eu vou, vai amassar. Porque é um tecido que, tipo assim, eu já lavei três vezes na máquina. E na hora que eu vou estender, ele continua amassado. Ele não desamassa nem por decreto. Acho que se fosse pra desamassar, teria que ser com o ferro de passar roupa. E eu não tenho essa paciência nesse momento. Então, seja o que Deus quiser. Porque eu penso, ou vai chover o suficiente pra me encharcar. Ou... É... Ninguém vai perceber. Entendeu? Seja o que Deus quiser. Olha quem eu encontrei aqui! Meu Deus do céu. Que caos. Que caos. A gente tá perdido no shopping. A gente não sabe a saída. Eu fui seguindo o glitter da rodoviária até aqui. Porque... Em bota do shopping. Só tem gente de glitter e de pulma. Graças a Deus. Eu consegui me localizar muito bem por causa disso. Oi, meninas. Tudo bom? Hoje, no vídeo de hoje, eu tô aqui com uma pequena. Entra cá. A gente vai fazer o vlog, assim. Caixa meio mequetrefe, viu? Achei que ela fosse mais resistente. Quanto valeu? Valeu o valor que eu paguei no ingresso. Ai, valeu! O que se eu te roubar, assim? Não, eu já vou te dar um coisinho, já. Vai me dar um ingresso. Meu Deus! Ah, isso aqui eu achei bem pop-scape. Se você quiser me dar, eu já sei. Você quer? Não, esse aqui. Não, esse aqui. Ah, esse aqui. Não vai fazer nada, não. Fiero. Fiero, se você fizer xixi. Isso aqui valeu muito dinheiro. É, se você fizer xixi. Não tenho pra pagar, não. Dá oi pro vlog. Dá oi, vlog. Dá oi, pessoal. Eu vou mijar na caixa VIP dela. Pelo amor de Deus. Não. Não é. Nossa, até a parte de trás da caixa é bonita. Eu vou me caber uma arte na diva. Tudo, é. Ah, essa é ecobag de um milhão de reais? É. Gostei. Tem muita gente que tá levando no show. Não sei se é essa exatamente. Eu acho que a do show é colorida. Não tem coisa aqui. Não. Tem. Um bilhete. Mentira. Não tem nada, não. Dei tudo pra mim. Que saco. Tá. Como é que eu vou levar isso na minha mala? Eu não tinha pensado nisso. Não, não. O Golden Ticket, que custou o olho da minha cara. E ele é... Ah! Tá vendo? Nossa, é tipo o Tazo. Nossa, faz muito tempo que eu não vejo coisa nessa estética. Que que é isso? Ah, tá. Ah, não. Ah, achei babado. Ah, eu amei. Vai colocar o colar no fieiro. Olha aqui. Era uma preocupação que tinha. Eu lograva. Teve budget nesse. Conta pra ela, Tia, a gente vem dando ingresso. Nossa, eu fiquei com muita dó. Tem uma menina que tava pegando o Uber do meu lado. Falou que ela tava na fila. Foi passar o ingresso e deram um golpe nela. Pim. Nossa, belíssimo. Tá focando, menina. Lindo. Só que esse vai ser o pin que eu não vou usar na vida. Porque pra eu perder isso aqui... A facilidade que eu vou... Agora... Não, pera aí. Tem o ingresso simbólico. Não, esse ingresso é todo. Ai, belíssimo. Tá. Aí tem... O que que isso aqui é? Um adesivo? Mentira. Eu vou colar na minha testa. Chegar assim amanhã. Aí tem os postais que já... Enfim, tem vídeo disso já no TikTok inteiro. E eu... Vou te dar esse aqui. Lindo, maravilhoso. Se a gente tiver que ser a mesma pose. Uma querida. E é isso, meninas. Muito bom dia, gente. Eu tô aqui na estante do Rick. É... Eu vou começar a me arrumar já. Como vocês podem ver, são 6h20 da manhã. A gente vai pro... A gente vai sair daqui umas 9h, 9h30. Então, até chegar no estádio vai demorar um pouquinho. Fifinho. Fifinhozinho. Não, não. Ai, que bonitinho. Ai, como ele é fofinho. Pelo amor de Deus. Ai, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. Acabei de fazer minha pele. Tá um pouquinho marcado demais aqui. Mas como eu sinto que durante o dia vai sair essa maquiagem. Eu tô cagando. Ainda não passei delineador. Não passei rímel. Não passei nada. Eu fiz uma... Uma base de pele que eu vi num TikTok. Uma menina ensinando como fazer pra durar. E eu tô apaixonada. Eu sinto que meu bolho ficou desse tamanho que é porque não tem rímel. Não tem nada. Mas já já eu vou fazer. Tô com muito medo de fazer merda, inclusive. Mas... Tô esperando a bruma secar. Primeira vez que eu uso bruma. Ai, Ana. Ui. Ui. Enfim. É... É isso. Meu olho, ele é bem dobradinho aqui, ó. E eu enchi de pó justamente pra fazer esse baking mais pesado. Pra não acumular. Estou pronta. Riquelma está fazendo uma cobra. Terminei agora. Ah, ficou muito bom, Carlos. Vamos pegar o processo. Acabou já? Ah, tá. Eu sei que você estava grudando. Ai, ficou muito bom. Pra mostrar o look, então, eu comprei essa rastão de glitter. Macaquinho da Shein. Tênis de 15 anos. Gente... Passeirinha, 10 minutos. Ai... Só na franja que tá me desapontando um pouco. Mas tudo bem. Porque vai ficar podrito daqui, sei lá, duas horas, então. Organizações. Depois de muita luta, muita batalha. Depois de muita perda de reputação. É. Mas deu tudo certo. A gente já tá aqui sentadinho, bonitinho. Daqui a pouco a gente vai começar a se revezar pra ir no banheiro. E... Eu tô muito feliz. Ó, meninas. Ela é hidratada. Dá oi pro vlog da Karu. Oi, vlog da Karu. Oi, vlog da Karu. Nossa, a minha chave já parece que uma batalha mesmo. Ó, não tá. Não perdeu a colinha? Eu não perdi nenhuma. Nubank! Nubank. O Paulo, o novo apelido dele é Nubank. Nubank. Meninas, vamos ver a loirinha saindo daqui. Não, ela sai. Ai, ela brota do meio. É. Ai, ela faz babado. Tá feliz? Não, não. Não, não. Um, dois, três, e já. Ah! Um, dois, três, dois, três, dois. Um, dois, três, dois, três, três, dois. Everybody can't sing! O que é isso? Música Você não tem ideia de como feliz eu estou a dizer essas palavras para você hoje. Olá, bem-vindos ao Daira Estor! 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 Que show incrível, que experiência sensacional poder viver isso com os meus amigos de pertinho e poder ter tido o privilégio de assistir ela. Clara, muito obrigada pelo ingresso, enfim, eu comprei dela na época, então amiga, eu não teria conseguido realizar esse sonho sem você, então muito, muito, muito obrigada. Então, todo o pessoal que estava lá comigo, muito obrigada por terem ido, terem tido paciência de me encontrar depois, depois eu vou contar essa história. Mas assim, foi um acontecimento, estou falando baixo porque eu estou realmente sem olhos, mas foi um acontecimento, foi extraordinário, foi brilhante. O set de Evermore e de Foucault, ela cantando Willow, eu me senti em Outlander, cara, juro por Deus. Outlander aqui. Mas enfim, foi uma experiência sensacional. Eu ainda estou aqui na casa do Rick, mas quando eu for para a minha casa eu vou contar melhor como foi o show para vocês e se teve perrengue, como que aconteceu. Mas, saibam que foi sensacional. Metendo um PFzão com o meu date, enquanto a gente é babá dos cachorros do Rick. Babá que está me precisando se alimentar. Muito bem, oi. Eu já estou em casa, cheguei agora há pouco, organizei algumas coisas aqui e... Ai, que diacho! Enfim, queria falar com vocês sobre como foi o show, porque foi uma experiência, assim, divina. Tá? Foi uma experiência... Foi uma experiência sensacional, inesquecível. Não vou negar que eu passei, sim, por perrengues, tá? Porque o meu ingresso era diferente dos meus amigos e eu tive que andar o estádio inteiro, tive que dar a volta no estádio dentro. Para poder chegar até eles, eu consegui, deu tudo certo, mas, enfim, eu estava muito ansiosa, eu fiquei com muito medo. Mas o espaço, assim, pelo menos para mim, o momento da fila, da espera e etc, foi super, mega, ultra tranquilo. Foi, assim, pacífico. O portão para o VIP abriu duas e meia e para o geral abriu quatro horas. Porque teve um BO na sexta-feira, que demorou muito para o pessoal do VIP conseguir entrar. E eles começaram a liberar os ingressos comuns também. E aí teve gente, muita gente ficou frustrada com isso. Então, dessa vez, eles começaram mais cedo. A Sabrina, gente, a bichinha, a presença de palco dela, ela interagindo com todo mundo, se divertindo e você conseguindo ver que ela está se divertindo. Maravilhoso, sabe? Maravilhoso. Enfim, o pessoal ali, você conseguia ver a aura do lugar, a energia do lugar. Todo mundo estava feliz de estar ali, se divertindo por estar ali, sabe? Eu acho que aquele estádio virou um lugar de refúgio para a gente poder se divertir. E... Ô, mas que diacho! Para a gente se divertir sendo a gente mesmo, usando o tanto de glitter que a gente quiser. Eu sou experiência viva disso, porque eu não uso glitter dessa forma. Eu não passo muita maquiagem, então ter tido esse momento de me desafiar e tentar coisa nova e me maquiar e ter todo o processo de me vestir, etc. Foi uma coisa muito especial, tá? Então, não é só a Taylor Swift se apresentando ali, é toda a energia por detrás também, sabe? Então, foi uma experiência de uma forma geral maravilhosa. Eu, assim, até os meus perrengues foram tudo bem, sabe? Sei lá, ver o pessoal também se divertindo, vestido de forma diferente, pegando referência das músicas da Taylor. Tinha uma menina vestida de champagne problems, ela estava com uma garrafosa de champanhe vestida. Maravilhoso, maravilhoso. Então, para mim, foi uma experiência, assim, gratificante, maravilhosa. A Taylor Swift, o show agora propriamente dito, foi maravilhoso. Eu chorei em algumas músicas, acho que eu estava em choque demais para conseguir raciocinar e esboçar algum tipo de reação. Porque, sei lá, na minha cabeça eu só fiquei cantando alto pra caramba e tentando absorver que isso realmente estava acontecendo, sabe? Mas para vocês terem uma ideia, como foi na minha cabeça bugada, eu chorei em 22. Quem que chora em 22, sabe? Não faz nenhum sentido. E estava lá eu, aos prantos, em 22, com ela entregando o chapeuzinho pra criança, sabe? Assim, maravilhoso, maravilhoso. O show inteiro foi um espetáculo. Eu acho que todos ali são cristalizinhos, sabe? A banda dela, os dançarinos, ela. Assim, foi uma experiência maravilhosa e ter passado, ter podido... Podido? Essa é a palavra certa? Podido? Ter tido a oportunidade de assistir o show junto com os meus melhores amigos foi algo, assim, de outro mundo, sabe? Foi uma experiência muito especial, foi muito única e eu desejo isso pra todo mundo. Porque foi muito... Cara, foi muito estranho. Porque naquele momento eu me senti 100% presente no momento, sabe? Pensando, puta que pariu, eu estou vivendo isso. Eu estou... Eu estou vivendo isso, sabe? Eu me senti viva e me senti... Sei lá, eu me senti invencível. Foi uma coisa muito louca, foi muito louco. Vai virar tópico pra terapia, inclusive. A volta foi um vucu-vucu, não tem o que fazer. Foi gente se apertando, foi gente, enfim... Foi um mar de gente saindo. Só que como a gente estava indo pra direção contrária, logo isso passou. Não tinha mais mar de gente. Então foi, assim, maravilhoso. Foi maravilhoso. O lugar que a gente pegou estava excepcional. O show inteiro foi excepcional. E eu gosto muito do Allianz Parque nesse sentido, porque... Como eu dei a volta na cadeira inferior, eu dei a volta no estádio pra conseguir encontrar meus amigos. Eu vi que de todo lugar que você ficava na cadeira inferior, você conseguia ver perfeitamente. Então, assim, eu vi que o pessoal até de vista parcial estava conseguindo, assim, tranquilamente aproveitar o show, sabe? Foi uma coisa muito única, foi uma coisa muito especial ovacionar a Taylor e ver a reação dela a partir disso. Foi, assim, lindo. A música surpresa, Safe and Sound, eu passei mal nesse momento, tá? Eu passei mal porque ela tocou lá em 2013, 2012, que foi quando eu li Jogos do Brasil. Eu fui atrás de ver o filme e vi a musiquinha dela. Mano, excepcional. A outra, que é um set, eu vou ser muito honesta, eu não conhecia. Quer dizer, eu conhecia o refrão dela, mas eu não tinha ouvido ela inteira, vamos dizer assim. Por ser do debut, eu não ouvi o debut, etc. Mas ainda assim, foi brilhante, foi excepcional, foi maravilhoso. Foi uma experiência incrível. E se eu cansar muito, eu vou chorar, mas foi, assim, brilhante. Tanto que minha voz está nesse estado agora. Eu cantei todas as músicas muito alto e berrei, e xinguei. Eu xinguei muito no show, vocês provavelmente viram. Eu acho que eu vou cortar. Eu xinguei muito nesse show. Ela começava as músicas, eu falava, filha da... Entendeu? Assim, foi bizarro, foi incrível. Eu não poderia ter pedido por uma experiência melhor. Eu acho que 2023 podia acabar aqui já. Porque eu já estou grata. Eu estou grata à Clara, que foi a pessoa que estava com o ingresso e falou, amiga, você quer? Falei, amiga, quero. É, e aí a gente foi atrás do que tinha ali na hora e acabou sendo VIP mesmo, porque não tinha mais dos normais. E tudo isso desenrolou a partir disso. Então, Clara, amiga, obrigada, tá? Eu não teria vivido nada disso se não fosse por você. Queria agradecer ao Rick, ao Paula, ao Lucas, à Thaís, por terem vivido isso comigo. Eu acho que foi uma coisa que a gente vai lembrar com carinho, espero eu. Ter vocês lá comigo enquanto eu cantava minhas músicas favoritas definitivamente fez a diferença. Enfim, foi assim, maravilhoso. Foi maravilhoso. Eu não consigo descrever. Foi uma sensação muito única e muito brilhante e muito mágica. E a gente ligou pra Cleita no meio do show pra cantar Enchanted com ela. Então, assim, quem não estava ali comigo na hora, estava ali comigo em espírito, vamos dizer assim. Foi maravilhoso. Foi excepcional. Foi incrível. Foi lindo e eu tô muito realizada. Tô muito realizada. Eu vou finalizar o vlog por aqui porque, de fato, o show já acabou. Já tô em casa, tô lavando roupa. Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo. Me conta o que você achou do vídeo. Se você conseguiu acompanhar alguma live da Taylor ou se você conseguiu ir em algum show dela, tá bom? Então é isso. Me um beijo em vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.